Oi gente, Roberto Rilo Bisco aqui. Em 1994, a Disney lançou um filme natalino chamado Meu Papai é Noel, que tinha como premissa que um contador lá da cidade de Chicago, chamado Scott Calvin, atropela o Papai Noel, mata o Papai Noel, e aí tem que assumir o lugar dele. Scott Calvin é o nome dele, Papai Noel é Santa Claus, então ele vai virar o Scott Calvin Claus. Calvin Claus, Calvin Klein. Get it? Essas piadinhas. Bom, eu só vi esse primeiro filme há 250 mil anos, na Disney Plus você tem este e mais as duas continuações, tá? E agora, em dezembro de 2022, eles adicionaram uma minissérie em seis episódios, que é chamada Meu Papai ainda é Noel. Então, retomando essa franquia, né? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Uma curiosidade, a atriz, adolescente, que interpreta a filha do Santa Claus, a filha do Papai Noel, é filha do ator Tim Allen, tá? Na vida real. Então, a história é assim, batida pra caramba, né? Mas é um filme, é uma minissérie de Natal, o problema pra mim não tá em a história ser batida. O Santa Claus lá, então, tá vivendo com a família dele no Polo Norte. A esposa dele tá com crise de identidade, né? Porque ela fala, ninguém nem sabe meu nome, eu sou só a senhora Papai Noel. Os dois filhos que ele tem cresceram super sozinhos, estão conversando com animais. O filho fica jogando um videogame lá de realidade virtual, quando você vê o jogo é tipo cortar a grama numa casa do Kansas. Então, junte-se a isso que eu tô dizendo, esse desarrégulo familiar, desarrange familiar, você junta também uma queda no espírito natalino. Por isso que eu falei que é batida a história, né? O Natal tá perdendo a popularidade e o Papai Noel começa a cometer alguns erros. Então, uma é o fã lá, que é, claro, o Polo Norte funciona meio como uma empresa em produção de massa, aquela história de fazer as coisas empresariais hoje em dia, né? A gerente de marketing, o gerente pessoal do Papai Noel lá, começa a falar, ó, tem uma cláusula aqui no contrato, cláusula, cheio de trocadilho em inglês. É, pena que eles não estão tão divertidos assim. Mas tem uma cláusula no contrato que permite que o Papai Noel aposente. Então, ele, é o Papai Noel lá, o Tim Allen, mesmo ator, com 65 anos, ele vai aposentar, vai voltar pra Chicago. Então, eles têm que procurar um novo Papai Noel, né? O candidato mais, assim, que a gente, lógico, você vai sacar logo que ele que vai ganhar. Então, não vai ser nem spoiler. Tem um cara, é meio uma imitação bem velada do cara da Amazon, porque ele é um cara que perderam a esposa, então ele tá cuidando da filhinha. E é Simon alguma coisa, mas o sobrenome dele também é Santa Claus, é SC. Ele tá inventando um sistema de drones pra entregar coisas a qualquer hora, antes da pessoa até pedir, o drone já entregaria, né? Bem Amazon. E daí, então, claro que esse cara vai ser o Papai Noel, só que ele vai ter uma ideia que vai colocar o Natal em perigo. Então, essa é a premissa. Olha, é assim, cada episódio dura 30 minutos. Eu acho que daria pra durar uns 25, tipo sitcom mesmo, né? Por quê? Porque tem hora que a história, ela... Algumas cenas são um pouco longas demais. E, assim, é pra criança, eu entendo. É pra criança de 10, 12 anos. E, talvez, os pais, né? Geralmente, quem cresceu nos anos 90 viu isso? Millennials. Eu já vi depois de velhosco, né? Nos anos 94, quando eu vi esse filme na Sessão da Tarde em algum momento, eu já tive esse 30 anos. Então, assim, o filme nem é pra mim... A série de filmes, o primeiro filme, não foi pra minha geração. Então, essa minissérie é pras crianças de hoje e os pais, millennials. Só que tem hora que eu ficava assim, mas essa piada não vai ser entendida por uma criança e os pais também não vão rir. Tem uma hora lá que fala um negócio de Angel Dust. É um nome de uma droga. E faz, não, vamos mudar esse nome. Aí eu falei, bom, as crianças não vão entender o que é isso. Os pais, talvez, nem deem risada. Meio cringe, né? Mas, assim, de forma geral, ele funciona bonitinho. Só que não deu pra eu deixar de pensar o seguinte. Não daria pra fazer um filme. Não precisava de uma minissérie de três horas, não. Daria tranquilamente pra fazer um filme de uma hora e quarenta. E contaria a mesma história, provavelmente com mais força. Porque, assim, a história, ela... Tudo bem, tem esses lugares comuns. Se você tem uma coisa muito... Essa coisa perde a graça, ela perde a magia. A questão da falta da psicanálise, né? É óbvio essas coisas. Mas, no fundo, no fundo, é uma história legal também. Porque é uma história de um homem velho que tem que se haver com as mudanças do mundo, né? Aceitando ou não essas mudanças. Então, daria um filme bem legal. Do jeito que tá, eles têm que, às vezes, fazer coisas que dão ruim. Por exemplo, a família Noel volta pra Chicago pra tentar viver uma vida normal. Eles voltam no mega inverno. Tá super nevado em Chicago. Uma próxima transição de cena, eles estão já super verde o lugar. Estão no churrasco. E o comportamento do filho dele, da filha, né? Então, eram novatos ainda no mundo real, vamos dizer assim, saindo do Polo Norte. Era um comportamento de coisas que eles não conheciam. Que eu já falei, mas eles estão meses. Se tá esse verdejante... E eu acho que era Memorial Day, se não me engano. Então, já se passava... Já haviam se passado vários meses do inverno. Eles faziam perguntas ou se deslumbravam com coisas que já não eram mais novidades. Eu presto atenção nessas coisas, sim. Eu tenho que prestar, né? Então, eu acho que, às vezes, a série, pra encher conteúdo... A gente falava, na minha época, encher linguiça. Acaba enchendo linguiça. Mas, de forma geral, é bacana. Você vai ver lá os elfos. Se você conhece os três filmes, você vai ver, por exemplo, o elfo que era criança no primeiro... Porque os elfos são atores mirins, né? O elfo, que era criança no primeiro filme, aparece ali, claro, trinta e tantos anos depois. Trinta e tantos anos depois? Trinta e oito anos depois? Claro que, então, o ator envelheceu. Aí eles dão jeito de explicar por quê. Então, assim, dá pra ver? Dá. É uma minissérie natalina legalzinha. Mas ela poderia ter sido muito mais... Se tivesse sido mais trampada, né? Mais trabalhada. Mais condensada. Ou escrevesse assim, mas escrevesse com mais gosto. Porque tinha hora que ficava meio patinando a cena, né? Era muito comprida. Então, falava, nossa, podia ter colocado outra coisa. Ou tirado isso. Mas, de forma geral, é bonitinho. Meu papai ainda é Noel. Agora, os filmes, eu vi só o primeiro. Na Disney Plus, tem todos. Eu não vou ver o segundo, o terceiro. Não me interessa de jeito nenhum. Aí, aquela barba também do Tim Allen tá estranha, né? Uau! Podiam ter feito uma barbinha. Melhor, né, gente, dessas minisséries, né? Dinheiro a Disney tem. Vote, cobre. Tchau.